Salve fanáticos em One Piece e inscritos desse canal! Eu sou o Joel, e se você ainda não é inscrito, se inscreva e bem-vindo à família Anime no Kokoro! Nesse vídeo, nós vamos falar de todos os detalhes e algumas teorias, vamos viajar um pouco teorizando, mas nós vamos falar de coisas que já foram mostradas e talvez você não tenha conectado, porque a obra é muito grande, tem vários detalhes e tem vários pontos que se ligam e faz a gente criar boas teorias. Vamos ver se essa teoria é realmente boa! Elbath é a próxima ilha de One Piece, pelo menos é isso que a maioria das pessoas teorizam no mundo todo. E Elbath é um local misterioso. Ali em World Cake, no território da Big Moon, a gente ouviu um pouco mais sobre Elbath. E sempre, desde o início da obra, a gente tá vendo as referências. Mas por que Elbath é tão importante? Por que esse local pode ser tão importante? E o fato mais importante que começa a fazer sentido nas coisas são as referências que Elbath traz. A maioria dos lugares em One Piece tem a referência a algum país do nosso mundo. Por exemplo, o Anno é o Japão, assim como o Desrosa é a Espanha. Eles têm sempre características e fica realmente parecendo que eles estão naquele país. O autor pega as características culturais de cada local e coloca nas suas ilhas. Elbath foi a ilha que mais caiu no gosto dos teóricos. Afinal, ela faz referências à cultura nórdica e à árvore Yggdrasil. Esse é o ponto mais importante aqui do vídeo. Essas referências se ligam a muitas outras coisas da obra. A árvore Yggdrasil é citada em vários lugares, em várias culturas e até em vários animes. Em Attack on Titan, ela também liga os mundos. Só que em One Piece seria uma coisa totalmente diferente. A árvore Yggdrasil, original na mitologia nórdica, conecta nove mundos diferentes. A árvore Yggdrasil em One Piece pode, quem sabe, conectar o planeta de One Piece com as luas que estão à sua volta ou locais diferentes dentro do próprio planeta de One Piece. Outra coisa que faz a gente pensar também nessas referências nórdicas é o próprio Loki. Big Moon queria que a sua filha Lola se casasse com o Loki de Elbath. E assim ela faria uma ligação com os gigantes, podendo finalmente exercer poder sobre os gigantes. É interessante dizer que mesmo com o grande poder e influência da Big Moon, ela não conseguiu ter nenhum gigante no seu estoque. Isso é algo pra se pensar. Mas Loki, o simples nome Loki, o nome do deus nórdico, mostra como Elbath está relacionado com a mitologia nórdica. Mas não é só isso, tem vários outros fatores que a gente ainda vai ver aqui nesse vídeo. Agora vamos dar uma viajada aqui na teoria, porque toda vez que falamos em mitologia nórdica, nós também falamos em gelo e frio. E a gente viu várias coisas misteriosas em One Piece congeladas, como por exemplo, os experimentos em Punk Hazard. Os gigantes, que provavelmente são numbers, estavam totalmente congelados dentro dos laboratórios dessa ilha. Em uma das aberturas de One Piece, é possível ver três long posses congelados. Por algum motivo eles foram congelados, talvez pra não mostrar alguma localização de alguma coisa. E o que mais chama a atenção aqui, sem dúvidas, é lá dentro do governo mundial. Entre os Gurus 6, In-sama, o líder do mundo, aquele que se senta no trono vazio, tem um chapéu de palha congelado. Tudo está congelado. Por algum motivo, as coisas que se remetem ao século perdido estão congeladas. E se essas coisas congeladas tiverem alguma coisa a ver com Elbath? Um dos maiores mistérios de One Piece é a lua. E a palavra lua, em japonês, se parece um pouco com frio ou gelado. Esse frio pode ser de tempo frio ou de pessoa fria. Então qual é o despertar da fruta do Luffy? O despertar da fruta do Luffy é a Hito-Hito no Mi, modelo Nika, o deus do sol. Quer dizer que o seu maior inimigo seria o deus da lua, o deus do frio. Uma Hito-Hito no Mi também, semelhante a dele, só que com o poder do gelo. Afinal, o Luffy é o sol. Nada mais coerente, o seu inimigo será a lua. E vamos chutar aqui que essa Akuma no Mi é a Hito-Hito no Mi, modelo Tsuki. A Akuma no Mi, do deus da lua. Esse counter, esse inimigo natural do Luffy, poderia ser Insama, o todo-poderoso, o controlador do gelo e do frio. E uma das coisas que podem levar a gente a esse raciocínio são os olhos. Os olhos da transformação do Luffy são exatamente iguais aos olhos de Insama, mostrando que talvez os dois possam ser duas divindades opostas. Voltando para Elbath, uma coisa que sempre fica bem claro e bem nítido para a gente é a roupa. A forma com que os gigantes se vestem. Eles se vestem exatamente iguais aos vikings. Mostrando assim, mais uma referência à cultura nórdica. Seus navios, quando eles são vistos navegando, são navios vikings. Exatamente usados pelo povo nórdico. Viajando um pouco mais na teoria, e se Elbath for território do Shanks? A gente já viu que o Shanks viaja muito rápido pelo mundo. Ele tem que ter alguma forma de ir de ponto A a ponto B em uma velocidade absurda. Por exemplo, ele estava de um lado do mundo, parou o Kaido e não deixou ele ir até Marineford. Então ele fez uma espécie de teletransporte até Marineford e parou a guerra. Isso em pequenos instantes. Se Yggdrasil for um poder capaz de ligar ponto A a ponto B, Shanks pode usar isso como seu meio de transporte e faria sentido como ele consegue se movimentar tão rápido pelo mundo. E uma evidência que liga isso é o navio do Shanks ser um navio viking. O navio do Shanks é exatamente igual a um navio viking. Isso mostra que talvez ele tenha alguma ligação com o Elbath. Se Elbath não for o seu território, com certeza alguma ligação pelo menos ele tem. Bem, sendo assim, uma das grandes conclusões que a gente pode chegar é que o Shanks é líder do território de Elbath ou pelo menos é aliado dos gigantes. Isso também explica porque a Begmon não conseguiu se aliar com nenhum gigante. Nem ter nenhum gigante na sua coleção, pois eles são protegidos pelo Shanks. Isso faria todo o sentido. O Bug Delivery, se você se lembra bem, é um negócio que o Bug criou para fazer seus transportes e contrabandos. No Bug Delivery, quem trabalha são exatamente os gigantes de Elbath. Será que os gigantes de Elbath decidiram trabalhar com o Bug? Por que foi mostrado que Bug e Shanks são amigos? Isso foi mostrado em Marineford em Live, em rede mundial. Talvez isso tenha convencido os gigantes a seguir e servir o Bug. É preciso parar para analisar também se Elbath é um país secreto igual o Anu. Se ele for um país fechado como o Anu, ele também tem os seus próprios segredos. E por falar em segredos, a gente sabe que tudo que vem do passado, o governo mundial não gosta e quer controlar e ocultar. Visto isso, o tempo de vida dos gigantes é muito longo. Um gigante vive muito mais tempo que uma pessoa normal. Então é muito mais fácil o conhecimento entre os gigantes ter sido passado a uma ou duas gerações e eles saibam detalhes sobre o século perdido. E a partir disso nós podemos fazer muitas outras teorias. Mas nós vamos continuar ali nos comentários. Eu quero ver de você o que você acha dessa teoria e se tem algum complemento ou alguma correção. Alguma coisa que possa ajudar essa teoria ou desbancá-la de vez. Eu vou deixar passando na tela aqui agora um vídeo que eu fiz com uma história completa do Luffy. Eu garanto para você que vale a pena você assistir na sequência. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui.